Cataventos Longa Vida, peças, montagens, venda, instalação e manutenção em geral. O nosso lema é ajudar o homem do campo a produzir. Nosso catavento traz até você água direto do poço. Qualidade e confiança ao seu dispor. Rua Francisco Rosa de Farias, 96, Monte Santo, Campina Grande, Paraíba. WhatsApp 83 988 17 3661 ou 3065 5028. Direção Ataíde e Júnior. Cataventos Longa Vida, há 23 anos no mercado.